Hã? Hã? É todo dia! Todo dia tem resolução de questão Enem pra trabalhar isso aí, te ajudando junto a desenvolver a biologia o quê? Ao máximo, meu povo, vamos que vamos! Mais uma questãozinha aqui, aí, vou te falar segura na cadeira que a lapada hoje é grande e roda essa vinheta! Aí, cada vez mais eu fico assim meu Deus, como tá evoluindo esse menino Obrigado a todos que têm participado isso é muito maravilhoso, todo dia o canal crescendo de pouquinho em pouquinho e eu conto sempre com a tua ajuda se inscrever no canal, dando like cara, isso é o pagamento que vocês fazem pra gente em relação a isso, seja qualquer vídeo seja o meu ou qualquer outro pô, dá o like, a gente se dedica trabalhando produzindo o máximo pra você pra que você desenvolva aí, beleza? Então, já se inscreve no canal compartilha esse vídeo pra todo mundo deixa teu comentário, tua dúvida porque eu tenho certeza que aqui a gente trabalha junto, beleza? Vamos nessa! Então, olha essa questão aqui que é legal demais As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais transportam pela boca as sementes que caem das árvores mas, em vez de comê-las enterram-nas em outros lugares outros lugares ou outro lugar presta atenção só nesse pontinho aí eu queria falar uma brincadeira se ele tá pegando a semente da árvore e levando pra outro local para a árvore isso tá sendo bom? tá! porque se essa semente tá sendo levada pra outro local eu tô ajudando na dispersão da semente beleza? se liga nisso aí esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para a época das mais secas quando não há frutos maduros disponíveis cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra que isso? pega ladrão se gritar pega ladrão nem cutia fica meu irmão esse esses compartimentos de como é? comportamento de ladronagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes então uma enterra a outra vai lá e rouba a outra vai e pega e não sei o que Bilbil se tá assim nas cutias imagina o resto do mundo não é assim? essa ladronagem está associada a relação de vamos lá letra A simfilia meu povo sim é um prefixo de que? afinidade de benefício simfilia sim de afinidade tudo bem? então não seria predatismo uma cutia tá matando a outra eu vou pegar sua semente não né? nada a ver então não seria predatismo parasitismo não ela não tá parasitando a outra competição opa bem melhor né? e comensalismo lembra pra mim comensalismo é uma relação o que? mais bora só riscar mais zero lembra? como assim Bilbil mais zero? quer dizer que é boa pra um e pro outro indiferente beleza? então aqui não é boa pra um que tá roubando mas é indiferente pro outro que tá sendo roubado lógico que não então resposta letra D beleza meu povo? show mais uma questãozinha rapidinha pra que a gente desenvolva a biologia bem lindinha beleza? tamo junto meu povo e até a próxima e até a próxima e até a próxima